E aí Tá, eu preciso terminar de verificar esses arquivos do parque Porque tem essa missão aqui pra recolher as pistas E as fotografias do local odamento Onde é que você colocou os arquivos lá do parque mal de suado? Sei lá Terceira gaveta da segunda fileira Terceira gaveta da segunda fileira Ah, beleza, tá aqui Obrigado Hoje tem alguém na porta Oi, senhor, tudo bom? Aqui, o senhor é aquela do Tom Pera aí, eu sei que é detetive aqui Deixa eu entrar porque tá chovendo É, sim, sou eu mesmo detetive Por quê? Você precisa de alguma ajuda? Você quer investigar um caso? Porque eu sou especialista em investigar casos, né? O dia que detetive Fiquei sabendo por aí que você tá investigando um caso do parque Ah, sim, é Eu tava investigando agora mesmo Odamento, você tem o mapa aí ainda? É, aqui está É, deixa eu dar uma olhadinha aqui É esse parque aqui mesmo, né? A senhora, olha só Tem a roda gigante e tudo mais É, tá tendo bastante pessoas me perguntando sobre isso ultimamente É um caso bem misterioso as coisas que aconteceram lá Por quê? É porque meu irmão desapareceu um tempo atrás Ele foi pra esse parque Ah, sim Na excursão da escola, né? Desapareceu um monte de crianças Sim Mostra o mapa pra ele ali enquanto eu vou arrumando os papéis, tá bom? Tá bom Então aqui está o mapa do parque, né? Tá, esse lugar aqui mesmo Eu vou pra lá pra poder buscar meu irmão Ô moço, peraí, calma aí Ei Moço? Cadê ele? Tava aqui na porta agora Moço O cara que parece um coelho morto Cadê você? Por favor, faz o favor de sair da chuva Eu não gosto de chuva Eu fico resfriado Entra logo Eu tô indo embora já É tão curioso, cara Não, vai logo Ai, que porcaria Eu não deixei de notar vocês dois conversando sobre o parque Você falou que ia pra lá, correto? Sim, corretamente Então, pois é Você não pode ir sozinho? Quer ir comigo? Como assim quero ir com você? Eu que teria que perguntar isso Eu sou detetive Você quer ir comigo? Não, eu tô perguntando se você quer ir comigo Tá, gente, eu me devido Olha só Aqui eu tenho um panfletinho onde eu escrevi as missões que eu vou ter que fazer nesse parque Vou tentar ir pra lá, recolher pista, fotografar o local Coletar algum tipo de DNA E descobrir possíveis entradas Por quê? Os relatos das famílias que perderam os parentes e tudo mais Falaram que quando o ônibus passava por um certo local As crianças meio que desapareciam E isso pode ser considerado como algo meio sobrenatural E é por isso que eu preciso investigar Pra ver se é sobrenatural mesmo Ou é só mais um caso comum Igual todos nessa cidade Tá, então vamos fazer o seguinte Vamos lá pra ver se realmente isso é um caso normal ou não Aí, a gente chegou no parque É, parece que é aqui mesmo Ele tá meio que abandonado Não tem ninguém hoje de visita Mas é porque tá chovendo Então é meio difícil alguém vir nessa chuva pra um parque Só a gente de louco mesmo Mas tudo bem Detetive sempre sacrificando a vida pra resolver os mistérios Southland O que isso significa? Eu acho que é aqui mesmo, aqui ó O parque Sim, é esse o parque Vocês vão querer entrar mesmo? Bom, já estamos aqui, né? Que a sua gente tá claro, né? Ah, pode ir na frente Tem que ser tudo eu, né? Os caras são um péssimo detetivo Claro, você é meu assistente Eu te contratei pra quê? Pra correr os riscos do meu lugar Ah, vamos lá Olha só Uma roda gigante Que legal Eu gosto de roda gigante Tem o Free Ball ali Ai, eu acho que tô ficando um pouco vazio Eu tô meio mal Ai, eu tô meio enjoado também Dor de cabeça Eu também, eu não sei Ai, caraca Parece que é só eu chegar aqui perto desse parque Que eu senti toda a energia negativa que tava aqui Tô sentindo o cheiro dessa energia negativa Nossa Olha só A gente tá numa investigação Você quer ficar brincando? Ah, ele sumiu? Meu Deus, cadê ele? O menino tava aqui agora, não tava? Tava aquele coelho com cara de morto Cadê ele? Meu Deus Cara, a minha cabeça também tá doendo muito Diz Davi, a minha cabeça tá por aí Caraca, gente Ai Eu acho que a minha dor de cabeça passou, mano Pelo contrário A minha ficou pior ainda Que lugar é esse? River High de Trollhamlock Wood É alguma coisa de madeira Isso daqui pode fazer parte da decoração do parque Não decoração Mas da atração principal Sei lá Você entra no parque Mas isso daqui não é do parque Clica isso daqui, parece um bicho azul Parece aquele pedalinho lá, sabe? Que tu anda com um ganso Parece no caso Mas parece que tem mais caminho por aqui, ó Tem aqui, ó Cartio Grip Player Cuidado, área linda Ah, tá pedindo pra ter atenção Então Ai, que porcaria é essa? Ah Que que é aquilo lá? Eu não sei Corre, vai A gente tem que sair daqui rápido Entra nessa porta laranja Onde é que ele tá? E aí, crianças? Tudo bem com vocês? É o seguinte Isso daqui não faz parte do parque E não é nada mais, nada menos Do que um jogo Um jogo bem realista Lembre-se Se você morrer nele Você morre na vida real também Vocês vão ter o objetivo De coletar 12 blocos 6 da cor amarela E 6 da cor vermelha E colocar ele no palco principal do teatro Vocês podem se esconder Dentro de armários, caixas Ou até mesmo paredes falsas Que estão demarcadas Com setas azuis De cabeça para baixo Então, boa sorte Ai Você virou aquele bicho? É o bicho da placa que eu falei Só que a diferença é que ele tava babando Ele parecia ser um azul Meio babão Eu vou embora Antes que ele venha Babado azul, gente É, eu não sei Mas tudo bem Calma aí, gente Isso aqui é aquele bloco É o bloco vermelho que ele falou Não, por que você pegou? Contou um ponto Caraca, que jogo imersivo Outro bloco Ou seja, já contou dois pontos Só que eu não sei se vocês perceberam Mas ele falou Que se a gente morrer nesse jogo A gente morre na vida real E ele falou também Que isso daqui não fazia parte do parque Então deve ser outra coisa Tá, ou seja, dois de doze Falta quantos blocos? Falta exatamente dez Vamos procurar, vai Aqui tem mais seta Ele falou que nas setas azuis Tinha esconderijo Pra entrar na parede Só que eu não consigo entrar Esconderijo? Eu achei aqui um esconderijo Aonde? Tem uma porta aqui Mas ele falou das setas A gente poderia entrar na parede Não, Diego É só quando a seta Tá apontada em cabeça pra baixo, cara Ah, tá Entendi, beleza Aqui parece que tem uma salinha de computador Mas nada demais Ah, olha ali Uma seta de cabeça pra baixo Provavelmente ali Ah, tem mais um bloco Boa E ali tem a seta de cabeça pra baixo Que provavelmente É onde a gente pode entrar É, tenta entrar lá dentro Você caiu na água Que tonto Ai, o bicho Entra aqui Calma Dameto, entra aqui também Caraca, Dameto Responde Entra logo aqui dentro O bicho vai te pegar O bloco do Dameto Ixi, só sobrou isso É, só sobrou isso Caraca O Dameto foi pego pelo Orange Olha, tanto faz A gente não pode se distrair Com isso aqui agora Temos que pegar o resto Dos blocos que faltam Quanto você tem Eu tenho um Dois, três Então bora lá Ó, seta, beleza Essa daqui não é uma seta Virada de cabeça pra baixo Então não dá pra entrar nela Provavelmente E aqui é mais ou menos A entrada O início Ah, foi aqui onde ele apareceu Então a gente deu a volta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ou seja, faltam exatos oito blocos Então vamos lá Vamos tentar refazer a parte que a gente fez Vem, passa por aqui Da última vez a gente caiu aqui pra baixo, né? Não Olha, eu não quero cair de novo Volta pra cima Sai, me solta Ah, obrigado Achei, tô bravo Achou? Achei, toma Ah, beleza Nada por aqui Ah, o teatro Vamos ver o que tem aqui dentro Outro bloco É Eu não sei se você percebeu Mas esse daqui é o palco principal Então coloca os blocos aqui em cima Pra ver se até acontece alguma coisa Ah, isso mesmo Boa Continua colocando Ou seja, três, quatro, cinco, seis Falta seis Isso aqui é meio um labirinto infinito, né? Ou seja, a gente não acessou muitas salas até agora Isso aqui me lembra, sei lá Aqueles tipos de jogos mentais infantis, sabe? Vamos lá Provavelmente deve ter mais algum tipo de cenário Pra gente explorar Isso aqui é lugar novo? Não, parece um labirinto infinito Eu não tô achando lugares novos Então é o seguinte Vamos se espalhar Vai pra direita que eu vou pra esquerda Isso sempre funciona nos filmes de terror Ah, tô indo Qualquer coisa eu grito Ou não funciona, né? Vamos lá Agora é cada um por si Tá, beleza Eu sei que não é uma boa ideia se separar Mas aqui é o lugar onde o D'Ameto Meio que foi capturado pelo Orange Ai, que porcaria Eu não acredito Como a gente deixou isso acontecer com ele É um dos meus melhores detetives Ah, sabia Porque na tensão do momento Eu não consegui nem explorar esse local direito Mas pelo menos encontrei um bloco Ou seja, ao todo agora a gente tem sete blocos A não ser que o coelho tenha encontrado mais algum, né? Bom, eu preciso tentar encontrar mais Já que são doze É, por aqui não tem nada Olha, parece ser tipo um banheiro Que lugar estranho pra se fazer um parque Eu sinceramente não sei qual é Daquele monstro azul babão Ai, que porcaria Fica colocando sempre detetives e ferra Vai investigar os casos E acaba caindo nos piores lugares Eu só tenho que tomar cuidado Pra não cair nenhum tipo de armadilha Caraca Eu acho que eu não devia ter me separado Que lugar é esse? Bom, parece que você foi pego E agora vai ter uma chance de voltar ao jogo Passando pelo desafio dos tubos de ventilação Caso você perca o desafio Irá pagar permanentemente Que o desafio começa Eu ganhei uma espada Peraí, isso aqui é aquele tubo de ventilação Tinha um tubo no chão Com um bichinho azul Eu tenho que passar por algum desafio Ai, que que é isso? Sai, 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 sai Não, não, eu vou morrer Eu vou morrer Ai, eu tô com três corações, tá Será que o desafio é matar os purples? Porque tinha um bichinho roxo no chão Eu acho que foi ele que me trouxe pra cá Talvez Ah, isso aqui é um tubo de vela... Ai, morre Não, eu não posso morrer Tá Isso aqui é um tubo de ventilação E eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado Tá, um já foi Aqui, aqui tem outro Vai, toma Não, eu não posso morrer Eu tô com muita... Sai, sai, sai Ai, caraca, calma Isso pra recuperar minha vida Minha espada já tá praticamente acabando Ah, ali tem mais um Caraca Eu odiei esse bichinho roxo, véi Ai Eu preciso dar um jeito de sair daqui logo, vai Eu vou passar rápido o desafio Ai, sem medo Calma, 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 calma Calma, calma Eu tenho que dar um jeito de fugir deles Não, tem mais um aqui Ai, eu vou sair daqui Link Calma, não é possível Eu tenho que correr daqui Eu não aguento mais rodar com eles Eu tô muito fraco Pera, eu preciso... Foi esse bicho que me trouxe pra cá Essa ventilação Ah Ah, ventilação Tinha uma ventilação ali Pera, será que eu consegui vencer o desafio? Era um labirinto pra achar ela, provavelmente Mas se eu consegui vencer o desafio Por que o Dameto também não conseguiu vencer? Será que ele não... Ah, não sei Talvez o desafio do laranja era mais difícil E o Dameto não conseguiu passar por ele Porque se eu tive uma segunda chance Todo mundo deveria ter... Tá, eu preciso levar esse bloco vermelho lá Pra contar o set também E vou ver se o Corio também achou mais Então deixa eu levar lá Pra cá é... Deixa eu ver É uma entrada de terra Que não tem nada E pra cá é o teatro É, provavelmente não vai ter nada pra cá Eu já vou aproveitar e levar esse bloco pro teatro de novo Vamos lá, vamos lá E coloca o bloco aqui Pronto E aí, astro... Ai, caraca Que susto E aí, achei um bloco Você achou dois? Não, achei três, peraí Aí, pronto Caraca, tá se comprando na nossa torre Beleza Vai explorando mais que eu vou vindo pra cá Deixa eu dar uma olhada nessa subida de terra aqui Pra ver se tem alguma coisa Ah, não Não parece ter nada de mais Opa Lugar novo desbloqueado A gente não passou por aqui ainda Então... Ah, não Nada Não tem escada nenhuma pra subir no castelo Ah, deixa pra lá também Tá, pelo que parece não tem nada nesse castelo Então eu posso ir embora Beleza Bora lá Já que não tem nada por aqui Eu tenho que tentar achar Ai, que susto Fedor Ai, quantos blocos faltam? Você achou mais algum? Só falta mais um Que eu botei o resto lá Tudo e eu organizei Tá, então vamos lá Só falta mais um bloco Ai, caraca Um boneco inflável Quem diria Ah, tem um bloco atrás dele Exatamente isso que eu preciso Ah, que? Esse é um bloco, bote Tchau Não, me tira daqui Calma Ele não tá vindo atrás da gente não Ué, será que ele é cego? Não é possível Ele é de boa Chega perto dele pra ver Ele é meu parceiro Ele é parceiro Ai, não é parceiro não Mas eu acho que ele é cego Ele não enxerga não Sai daqui Ele tá atrás de você Calma, tive uma ideia Já que ele é cego A gente tem que tentar Entrar de fininho E eu sei como a gente pode fazer isso Vem aqui comigo Que lá no teatro Tem o que a gente precisa Ai, é exatamente aqui O que a gente precisa Vem cá Aqui Eu tive uma ideia Deixa eu ver Aqui Pode ser essas caixas mesmo Ai, eu acho que a gente encontrou Disfarças perfeitos Disfarça de caixa Não tá vendo é nada Ué, não tá vendo é nada Claro, você tá dentro da caixa Vamos lá Seguinte Agora sim a gente vai poder Entrar escondidinho Daquele bicho lá dentro Ai, olha o braço dele ali Como ele escuta Tenta fazer o máximo De silêncio possível Abre a porta Espera Ó, o braço dele tá aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar Começou uma caixa Exatamente na direita dele Corre, corre, corre Aí, pronto Quieto, 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 quieto Ai Ele é cego Não surdo, tá? Não faz barulho Isso, obrigado pelo barulho Tá, vamos logo A gente precisa pegar O que a gente precisa Que é esse bloco aqui Vai, caixa, vamos Sai, monstro Fedorento Ai, não, 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 não Mentira Coelho, me ajuda Fecha a porta Ai, não É o pilantrinha É aqui que a gente precisa vir Rápido Bom, a nossa missão de detetive agora Vai finalmente estar pronta Falta só esse bloco Caraca Não Meu cabeça, que lugar é esse? Irmão Essa foi a história de hoje Vamos bater a meta de 5 mil likes Pra continuação dela